Vamos agora meditar examinando e relaxando o nosso corpo. Esta meditação tem origem na antiga arte da Hatha Yoga. Nela, o Yoga não se move, mas examina o corpo com a mente, fazendo cada parte do corpo relaxar. Esta técnica é um instrumento poderoso para alcançar um profundo relaxamento, acalmando os músculos do corpo inteiro. Atualmente, esta técnica é usada por médicos e psicólogos para levar seus pacientes a um estado de relaxamento profundo que tem efeitos curativos. Nesse estado, as preocupações diminuem de importância e a pessoa sente muita paz e muita calma e o relaxamento do corpo é importante para a saúde. Você pode sentar-se, como na meditação da respiração, ou deitar-se de costas. Se quiser deitar, escolha uma superfície firme e macia, como por exemplo um tapete, e sinta-se confortável, com roupas folgadas e na temperatura adequada. Agora, feche os olhos. Vamos começar. Se está fria ou quente. Se está formigando. Se está tensa ou relaxada. Tome consciência dessas sensações. Registre-as em sua consciência. Preste atenção especialmente nos músculos sobre o nariz. Esses músculos que você franze quando tem alguma preocupação. Se você sentir que estão tensos, faça com que relaxem e se suavizem. Agora, preste atenção no seu olho esquerdo. Examine sua sobrancelha. A região acima do olho. A pálpebra. Agora, os músculos em torno do olho. Examine as sensações nesta área. Procure desmanchar qualquer tensão, suavizando estes músculos. Vamos agora para o olho direito. Examine a sobrancelha. A região acima do olho. A pálpebra. Os músculos em torno do olho. Observe as sensações. Desmanche as tensões que encontrar. Suavize os músculos. Desmanche as tensões que encontrar. Agora, examine seu nariz. Desde o alto, entre os olhos, até a ponta. As narinas. Registre todas as sensações que encontrar. Vá agora para o lado esquerdo do seu rosto. Percorrendo-o suavemente. Da área debaixo do olho até o maxilar. Observando todas as sensações. Observando todas as sensações. Desmanchando as tensões. Relaxando. Dependendo. Depois de ter 여러분. Desmanchando as pernas. Depois de ter a mão de seu rosto. Seve-se a leve. Desmanchando as sensações. Desmanchando a tensão dos músculos e relaxando. Agora, em torno da boca. O lábio superior. O lábio inferior. A língua. Abrindo um pouco os lábios. Relaxando qualquer tensão. Vamos para o seu queixo. Deixe cair ligeiramente o maxilar. E vá relaxando os músculos em torno dele. E agora, para a sua orelha esquerda. Observe atentamente qualquer sensação que exista aí. E para a orelha direita. Registrando as sensações. Vamos agora para o seu couro cabeludo. Examine desde a área acima da testa até a base do pescoço. Percorrendo de um lado para o outro. Examinando e registrando todas as sensações. Agora, em torno do pescoço. Examinando toda essa região. Da garganta até a coluna vertebral nas costas. De um lado e do outro. Prestando especialmente atenção nos músculos da parte posterior do pescoço. Relaxando as tensões que existem aí. Soltando esses músculos. Suavizando. Agora, vamos para o seu ombro direito. A parte de cima do ombro. Os lados. Observando todas as sensações dessa área. Descendo até o cotovelo. Do cotovelo ao pulso. Tomando consciência de todas as sensações. Livrando-se das tensões. Agora, para a mão direita. Percorrendo a parte de cima. A palma da mão. Cada dedo. O polegar. Sempre que encontrar alguma tensão. Solte. E relaxe. Deixe os músculos amaciarem. Vamos para o ombro esquerdo. Percorrendo a parte de cima e os lados. Registrando qualquer sensação. Descendo do ombro para o cotovelo. Descendo do cotovelo para o pulso. Descendo do cotovelo para o pulso. Tomando consciência de todas as sensações. Livrando-se de qualquer tensão. E vamos para a mão esquerda. A parte de cima. A palma da mão. Cada dedo. O polegar. Registrando todas as sensações. Deixando a mão largada. A relaxada. Agora, vá para o alto das suas costas. Logo abaixo do pescoço. Vá percorrendo a coluna vertebral. Examine as costas. Percorrendo-as de um lado para o outro. Soltando os músculos em torno das homoplatas. Deixando os ombros caírem um pouco. A medida em que a parte superior das costas e seu pescoço relaxam. Registrando todas as sensações. Soltando e suavizando os músculos. Relaxando. Relaxando. Vamos para a parte inferior das costas. Sentindo todas as tensões. Deixando os músculos se soltarem. Relaxando. E agora, para o seu peito. Percorrendo-o de um lado para o outro. Do pescoço até o ventre. Ponha todo o ar para fora. E depois inspire com força. Mandando o ar para o ventre. Sentindo o ventre subir e esticar. E expire completamente. Fazendo o ventre relaxar. Volte então à respiração normal. Respiração normal. Respiração normal. Desça até a virilha e a região pélvica. Examine as sensações. Relaxe. Livre-se das tensões. Vá para o lado direito do seu assento. Para a coxa. Registre o que sente aí. Solte os músculos. E relaxe. Desça até o joelho direito. Observe as sensações na junta. Relaxe. E solte os músculos em torno do joelho. Continue descendo pela barriga da perna direita até a canela. Desça até o torno do joelho. Desça até o torno do joelho. Registrando as sensações. Relaxando e suavizando os músculos. Agora, o pé direito. Com todos os seus ossos. Sentindo a planta do pé. Os lados. A parte de cima. Cada dedo. Livrando-se de toda a tensão. Suavizando os músculos. Relaxando. Relaxando. Suba agora até o lado esquerdo do seu assento. E vá descendo pela coxa. Percebendo todas as sensações dessa área. Suavizando e relaxando os músculos. Desça até o joelho esquerdo. Perceba as sensações na junta. Suavizando os músculos em torno do joelho. Continue descendo pela barriga da barriga da perna esquerda até a canela. Desça até o torno do joelho. Desça até o torno do joelho. Registrando as sensações. Desça até o joelho. Suavizando e relaxando os músculos. Percorra o pé esquerdo, sinta o arco da planta do pé, os lados, a parte de cima do pé, cada dedo, relaxando e suavizando todos os músculos. E agora, com sua mente, percorra e examine todo o corpo. Tome consciência dessa sensação de leveza e liberdade, dessa sensação de paz, de serenidade. Se ainda encontrar algum ponto de tensão no seu corpo, solte e relaxe esses músculos. Fique alguns momentos nesse estado de paz, de serenidade. E quando quiser, abra os olhos. E leve com você esse estado de atenção e relaxamento para viver o resto do seu dia. Música 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 Música